Oi, galerinha! Agora vamos amolecer o dente do Tyler, que não dá pra arrancar ainda, que ainda tá duro, senão vai ter que ir pro alicate. Vem. Segura a parte inferior dos lábios, eu dou um nó, puxa pra baixo, vira pra ali. Vou dar um outro nozinho, segura o lado inferior. Abre a boca, toda vez que tu puxar a boca pra fechar ela, né? Aí, ó, dado dois nozinhos com a linha de fio dental, agora a gente vai, amolece pra cá, amolece pra lá, vai pra frente, vai pra trás, não vai. Olha o outro aqui, aparecendo. Fica assim. Fui. Fui. Fui.